Existe uma boa chance do Vitão ser vendido e eu vou te contar quanto dinheiro fica para o Inter. Além disso, um antigo alvo tomou a decisão sobre o futuro da carreira. Eu vou te contar tudo depois da vinheta. Vem comigo! Fala meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal que vai abordar a possível venda de Vitão. Porque o West Ham da Inglaterra está disposto, segundo o jornal Daily Mail, a pagar 10 milhões de euros para contratar o zagueiro que hoje é titular do Inter de Eduardo Cudê. O Inter não tem contrato hoje com o Vitão de forma definitiva. O Vitão está no Inter emprestado. Mas como que o Inter vai receber dinheiro? Como que o Inter vai vender o que não é dele? Quanto dinheiro fica para o Inter caso o Vitão saia? Tudo isso eu vou te contar nesse vídeo. Além disso, lá no fim do conteúdo eu te mostro um antigo alvo do Inter que tomou uma decisão sobre o futuro da carreira. Já me deixa o teu like, ativa o sininho de notificações, te inscreve no canal e bora falar do Inter. Como é que a gente pode imaginar uma negociação se o Vitão não é do Inter hoje? Calma, respira, eu posso explicar. A situação é a seguinte, o Inter tem um pré-contrato assinado com o Vitão, que passa a valer a partir do fim do vínculo atual dele, que ainda é por empréstimo. Ele tem ligação ao Shakhtar, da Ucrânia. Então, esse pré-contrato já prende o Vitão ao Inter como se ele fosse imediatamente jogador do Internacional. Entendeu? Conseguiu pegar? Com o pré-contrato, ele se torna atleta do Inter antes mesmo de ser. Essa é a explicação mais fácil. O pré-contrato tem duração de 5 anos e passa a dar ao Inter 80% dos direitos do Vitão. Então, se o Inter vender o Vitão, rompendo esse pré-contrato, o Inter tem 80% do valor para si. Fica com 80% do dinheiro. O Inter fez um investimento bem grande para conseguir assinar esse pré-contrato com o Vitão, por isso tem direito a essa cifra gigantesca. Vamos lá. O Vitão, tá? 10 milhões de euros total da negociação. É o pagamento que o West Ham, segundo o Daily Mail, quer fazer. Isso aí dá 57 milhões de reais, mais uns quebrados. Não dá 60, dá 57 e alguma coisa, tá? O Inter tem direito a 80%. Então, ficaria com 45 milhões e 600 mil reais vendendo o Vitão ao clube inglês. É natural que o Vitão queira voltar para a Europa. É natural também que todo jogador gostaria de atuar na Premier League. É o campeonato mais importante do mundo. O West Ham, há pouco, não conseguiu contratar o Fabrício Bruno. Talvez por isso que tenha vindo para cima do Vitão para reforçar o seu sistema defensivo. Os clubes da Premier League, inclusive, têm uma condição financeira melhor do que os outros concorrentes da Europa. A Premier League é mais forte para os clubes que não estão no topo, por exemplo, do que o campeonato espanhol, do que o campeonato alemão, do que o campeonato francês, do que a maioria das grandes ligas da Europa. Por isso, é tão difícil evitar uma negociação para um clube inglês. Se essa proposta for, de fato, tornada oficial, eu acho que é muito difícil do Inter não negociar o Vitão. E ali na frente também existe a possibilidade de saída do Bustos. Tem o interesse do vídeo real. O Inter deve perder alguns jogadores nos próximos meses. A janela está por se abrir. Abre aí no próximo mês, abre em julho, a janela internacional, se não me engano. Estou indo pela memória, tá? Para fechar esse vídeo, eu quero te contar que um antigo alvo do Inter, também zagueiro, tomou uma decisão importante sobre o futuro dele. Eu estou falando do zagueiro Felipe. Ele passou pelo Porto, ele passou pelo Atlético de Madrid e estava na última temporada no Nottingham Forest da Inglaterra. Inclusive com proposta para ir para o futebol saudita. O Felipe foi alvo do Inter no ano passado, quando o Inter buscava jogadores para reforçar a defesa. Até poderia voltar a ser nesse ano. Mas ele tomou uma decisão importante. Informou todo mundo, já se despediu em redes sociais. Ele vai se aposentar. Ele não vai mais jogar futebol. Ainda tinha mercado, Felipe. Tenho certeza. Além do futebol saudita, no Brasil jogaria fácil. Ele está com 35 anos. No Brasil, a trajetória dele mais marcante foi no Corinthians. É um jogador de muito boa condição técnica. É um jogador bem técnico. Já não é tão rápido, mas era técnico. Tinha um bom posicionamento. Mas decidiu se aposentar. Nem abriu a possibilidade de negociação. Seja com o Inter ou seja com qualquer clube. Você que chegou até aqui, nos comentários desse vídeo tem um link para Amazon.com. Lá tem um monte de oferta legal para você. Clica lá. Me deixa o teu like. Ativa o sininho de notificações. Não esquece de te inscrever aqui no canal. Porque afinal, todos os dias tem conteúdo do Inter. Sempre muito legal para você. Clica no vídeo que apareceu na tua tela agora. E daqui a pouco eu estou de volta com mais conteúdo por aqui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho